Opa! E aí gente, chuchu beleza? Hoje eu tô trazendo mais uma vez cinco alimentos para baixar o colesterol. Se você tá com colesterol alto, você precisa saber que não só os medicamentos, mas mudanças na sua alimentação vão ajudar a baixar muito o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Vem comigo! O primeiro alimento que eu gostaria de falar para vocês é o abacate. Eu já falei a respeito do abacate aqui em outro vídeo meu. O abacate realmente é uma fruta maravilhosa. Além de ser rica em vitaminas, muitos minerais, o abacate ele é rico numa gordura monoinsaturada. Esse tipo de gordura presente em várias frutas, vários alimentos, ajuda a baixar o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Então inclua o abacate na sua alimentação. Se você for diabético, não coloque açúcar no abacate, coloque adoçante e nunca faça a vitamina de abacate se você tem colesterol alto. Principalmente se a vitamina for feita com leite. Leite N é rico em gordura, gorduras saturadas e que ajudam a aumentar o colesterol ruim. O segundo alimento são as nozes. Nozes e sementes de uma forma geral, como amendoim, castanha do Pará, macadâmia, castanha de caju. Todas essas nozes, elas são ricas em ácidos graxos, ômega 3, que é um tipo de gordura poliinsaturada que tem vários benefícios para a saúde do coração. As amêndoas, particularmente, elas são ricas em uma substância, um aminoácido chamado L-Arginina, que ajuda na produção de óxido nítrico, que é um vaso dilatador que ajuda a baixar a pressão arterial. Então, comer um punhado de nozes, você pode fazer um mix de castanha, castanha do Pará, castanha do caju, amendoim, de preferência sem sal. Você encontra isso tudo aí nas casas de produtos naturais. E come uma porção dessa. Primeiro, você vai ficar saciado durante várias horas. Segundo, vai ajudar a abaixar o seu colesterol. E terceiro, também vai abaixar a sua pressão arterial. As amêndoas, principalmente, elas são uma grande fonte de cálcio, magnésio e potássio, que são minerais que ajudam a abaixar a pressão arterial e diminuir o risco de doenças cardíacas, como ataque cardíaco e derrame. O terceiro alimento são as frutas vermelhas. Quais são as frutas vermelhas? Uvas, amoras, melancia, framboesa e até açaí. Inclusive, o pessoal que mora no norte, agora já é febre no mundo inteiro, né? O açaí. Muita gente gosta de tomar o açaí na tigela. É realmente muito saboroso. Você pode tomar o açaí na tigela. Também é um alimento que é muito rico em calorias. Alimenta durante várias horas. Então, quando você for tomar um açaí, coloca bastante castanha em cima, frutas vermelhas também. Agora, evita açúcar e colocar docinhos como gomas, aqueles outros docinhos que eles colocam. Então, toma um açaí puro com frutas e bastante castanha. Voltando a falar aqui das frutas vermelhas, elas contêm compostos produtos, chamados bioativos, que ajudam a prevenir doenças cardíacas e outras doenças crônicas, porque elas são muito ricas em antioxidantes e anti-inflamatórios. As pessoas que têm colesterol alto e glicose alta, elas têm esse problema da inflamação celular. Ela causa gordura abdominal e também gordura no fígado. E as frutas vermelhas são muito ricas em antioxidantes e anti-inflamatórios naturais. Então, você incluindo frutas vermelhas na sua alimentação, você está diminuindo o colesterol, os triglicérides e também a glicose. E as frutas vermelhas, elas também são fontes de fibras, fibras insolúveis, que ajudam a absorver o colesterol e a diminuir o colesterol ruim. O quarto alimento é um alimento muito saboroso, eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Mas é um alimento que precisa ter um pouco de cuidado, principalmente na hora que você for comprar. é o chocolate ou o cacau. Então, de preferência, usar o cacau puro, em vez de tomar esses já achocolatados aí, que são ricos em gordura, ricos em açúcar, comprar o cacau puro. Também você encontra em casas de produtos naturais. E o chocolate, no caso, dê preferência de comprar o chocolate amargo, com um percentual acima de 70% de cacau. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não vou mostrar a marca, mas vou mostrar aqui. 85% de cacau. Eu que não tenho colesterol alto, todo dia eu como um pedacinho desse chocolate. Tem um outro aqui que eu também não vou mostrar a marca, que é com 60% de cacau. Esse aqui eu comprei no supermercado. Mas o ideal é que seja acima de 70%. O chocolate é confirmado por estudos científicos que ele ajuda a baixar o colesterol LDL, colesterol ruim, e evita que o sangue se oxide. Ou seja, que ele se transforme em placas de gordura nas suas artérias. Isso evita uma doença chamada arterosclerose, que causa o endurecimento das artérias e que é a principal causa de ataque cardíaco, de derrame e que é a maior causa de morte no mundo. São os problemas cardíacos. Então, evita sempre o chocolate branco ou chocolate ao leite. Procura nas casas especializadas de chocolate, chocolate acima de 70%. Quanto mais cacau, melhor. O quinto alimento que eu gostaria de falar para vocês, também é um alimento que está presente na culinária de todo mundo, é o alho. O alho tem sido usado há centenas de anos, desde os tempos dos egípcios, o alho é usado como alimento. Já dizia Hipócrates, né? Faça do seu alimento o seu remédio. É por isso que eu venho trazendo para vocês aqui, sempre informações a respeito de alimentos, chás, produtos naturais, que ajudam não só a baixar a glicose, baixar o colesterol, mas que também vão trazer uma qualidade boa de vida para vocês. Eu sou estudante de nutrição, sou um apaixonado por alimentação saudável, e sempre estou trazendo para vocês aqui novas informações. Então vamos voltar a falar a respeito do alho. Além de acrescentar mais alho na sua alimentação, no preparo dos seus alimentos, você pode comer o alho cru, ou então comprar a cápsula de alho, que é o mais indicado, que tem uma concentração maior de uma substância chamada alicina. A alicina, ela ajuda a reduzir a pressão arterial e também ajuda a aumentar o colesterol bom, diminuir o colesterol ruim e diminuir o colesterol total. O alho em si, ele tem uma quantidade muito pequena de alicina, então você teria que consumir uma quantidade grande. Eu vou deixar aqui na descrição um link, se você quiser comprar a cápsula de alho, ela é muito mais concentrada, ela é muito mais forte, você pode comprar diretamente aí e ser entregue na sua casa. E de bônus, eu gostaria de deixar para vocês duas bebidas que ajudam a baixar o colesterol. A primeira, eu também já falei aqui, é o chá verde. O chá verde já foi estudado há vários anos, ele é rico numa substância chamada catequina. A catequina, ela é muito rica em antioxidantes, e elas ajudam a reduzir o colesterol total, o colesterol ruim. Estudos feitos em ratos, uma dose de uma xícara, mais ou menos uma xícara por dia em ratos que tinham colesterol alto, eles tiveram uma redução entre 15% e 30% do colesterol total e do colesterol ruim. A segunda bebida é o leite de soja. Então você vai substituir o leite de vaca comum pelo leite de soja. O leite de soja, ele praticamente não tem gordura, existem várias marcas de leite de soja, inclusive com sabor, também não vou falar aqui em marcas, mas você encontra facilmente no mercado, tem com sabor, tem sem sabor. Tá aí até uma dica para você fazer uma vitamina de abacate, em vez de usar o leite de vaca comum, que é muito rico em gordura saturada, usa o leite de soja. Você pode fazer uma vitamina de abacate, ou então algum lugar aí chama de batido de abacate. Além disso, você pode substituir o queijo por queijo de soja. Você também encontra no mercado pastinhas de soja, o tofu também, que é um alimento presente aí na culinária oriental, na culinária japonesa. Também é muito gostoso, é muito saudável para você fazer em sopas de colocar tofu e também passar no biscoito, no pão, usar o tofu como pasta. Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado aí desses cinco alimentos e dessas duas bebidas que eu trouxe para vocês. lembrando que todos esses alimentos são comprovados por estudos científicos que realmente ajudam a baixar o colesterol ruim, aumentar o colesterol bom. Todos esses produtos, todos esses alimentos eu pesquisei, foram pesquisados. Como eu disse, eu sou estudante de nutrição e um apaixonado por alimentação saudável e alimentação natural. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no canal para que você possa receber mais notificações e para que eu possa continuar ajudando a vocês e levando cada vez mais informações a respeito de alimentos, chás, produtos naturais para baixar o colesterol, para baixar a glicose e para melhorar a qualidade de vida de vocês. Então se inscreve no canal e deixe um comentário aqui embaixo o que você gostaria de saber. O que mais? Quais alimentos você gostaria de saber? Você gostaria de saber receitas novas a respeito de mais alimentos? E se você tem colesterol alto, qual outro problema que você tem? Pressão arterial? Se você quer saber a respeito de alimentos, chás, produtos naturais que podem ajudar a baixar a pressão arterial. Se você é diabético, outros produtos, outros alimentos que podem ajudar a baixar a glicose também. Gente, mais uma vez eu quero agradecer e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.